Ao longo de toda a obra de One Piece, a gente viu inúmeros poderes de Akuma no Mi, e muitos deles já tiveram mais de um usuário, porque esse poder reencarnou em outra fruta quando seu usuário anterior morreu, e aí um novo usuário pôde obter esse poder. Mas e aqueles poderes que seus usuários morreram, mas eles ainda não voltaram pra história? São sobre esses poderes que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. Inclusive, fica a dúvida, será que Kaido e Big Mom morreram no final de um ano? A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Fruta do Silêncio A Naginag no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite ao seu usuário retirar o som de determinado ambiente ou pessoa ou objeto em específico, tornando ele um humano silêncio. Essa Akuma no Mi foi comida pelo Corazon, e permite ele, ou dá a ele, a capacidade de criar redomas da cor roxa, muito parecidas com as que o Lao cria na sua OP OP no Mi, e tudo dentro dela vai impedir que o som possa entrar ou sair dessa redoma. Então todo o som dentro dela vai ficar contido, e todo o som exterior não vai conseguir entrar. Então isso vai até permitir que o usuário possa conversar com outra pessoa sem ser ouvido. Essa fruta é muito boa para a espionagem. Ele pode tocar algo ou alguém, e retirar o som que essa pessoa emite. Após isso, tudo o que ela fizer não vai conter som algum, e outros poderes ainda não foram revelados. Essa Akuma no Mi estava com o Corazon, mas todo mundo sabe que ele morreu. Ele se sacrificou pelo Lao, e tomou ali inúmeros tiros do Doflamingo. O que aconteceu após isso, foi que sua fruta seguiu o ciclo das Akuma no Mi, reencarnou em uma outra fruta, mas ainda não reapareceu. Ainda não temos um novo usuário para essa fruta, mas muito provavelmente ela ainda pode aparecer até o final da história. Fruta do Tempo. A Toki Toki no Mi, aparentemente, é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia comida pela Toki. E por que aparentemente uma Akuma no Mi do tipo Paramécia? Porque quando a Toki falou sobre o seu poder, ela falou que tinha a Toki Toki, sem colocar o sufixo Nomi. O que significa que um poder veio de uma fruta. Ela só falou que tinha a Toki Toki. Então, aparentemente, até mesmo porque a Toki veio de 800 anos atrás, esse poder pode ter sido colocado no seu corpo sem que ela realmente tenha comido uma Akuma no Mi. Mas seu poder principal, ou o poder principal dessa fruta, é permitir que o usuário possa viajar períodos no futuro. A gente nem sabe o limite máximo e nem o limite mínimo, mas o usuário pode viajar para o futuro, inclusive jogar outras pessoas para o futuro também. A Toki veio de 800 anos atrás, procurando o País de Wano. A gente não sabe se ela deu só um salto no futuro, ou se ela foi saltando períodos por períodos até chegar a 20 anos atrás da história atual. E há 20 anos atrás, ela mandou Momonosuke e seus retentores para o futuro, que é o tempo presente em One Piece. Esses aí são os principais poderes dessa fruta. Mas a Toki morreu há 20 anos atrás, fazendo uma profecia sobre sombras que viriam trazer liberdade para o País de Wano. E após isso, a sua fruta, se ela realmente tiver comido uma fruta, reencarnou em outro local, e esse poder continua em circulação no mundo de One Piece. A gente não sabe se ela reencarnou há 20 anos atrás, que foi o momento em que a Toki morreu, ou se esse poder voltou para 800 anos atrás, que foi o período em que a Toki comeu ou recebeu esse poder. Mas, de qualquer forma, ele ainda pode voltar em algum momento da história. Fruta do Axolod, a Sarasara no Mi é um Akuma no Mi do tipo Zoan, que foi comida pelo Smalley, um amontoado de veneno do Caesar Clown, foi alimentado com Akuma no Mi e acabou ganhando vida. Esse poder pode muito bem ser confundido com uma Logia, mas só pelo fato de que uma Zoan foi comida por um amontoado de veneno, e deu vida a esse veneno, deu consciência, a consciência do animal dessa fruta, para o veneno. E aí ele foi chamado de Smalley. Eu até já fiz um vídeo falando sobre Akuma no Mi que podem ser confundidas com Logia. Essa é uma delas. E se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Seu principal poder mostrado foi a transformação do animal completo, ou foi o único poder que a gente viu? Porque uma forma híbrida ou outros poderes não foram revelados. Não os poderes da Zoan Animal, mas poderes do veneno foram revelados aos montes. O Smalley morreu com o resultado do experimento mais letal do Caesar Clown, que foi a criação do veneno Shinokuni. E após isso, o seu poder reencarnou em uma outra fruta, e foi a primeira e única a ser mostrada para a gente. A gente viu nas páginas do mangá, a fruta saindo do Smalley, daquele amontoado de veneno, e reencarnando em uma outra fruta aleatoriamente, em uma cesta que tinham várias outras frutas. E de lá pra cá, a gente não viu esse poder com outra pessoa. Então é um poder que reencarnou, seguiu o ciclo das Akuma no Mi, mas ainda não voltou pra história com um novo usuário. Mas pode ser que o Oda ainda reutilize esse poder em algum momento da história. Fruta da Neve A Yuki Uki no Mi é um Akuma no Mi do tipo Logia comida pela Monet, que permite ao seu usuário criar, controlar e se transformar em neve à vontade, cujos principais poderes são criar uma tempestade de neve que pode se alastrar em uma determinada área, se camuflar nessa neve da forma como quiser, pra enganar os seus inimigos, criar escudos quase indestrutíveis com inúmeras camadas de neve, então seus inimigos vão ter muito trabalho pra sair de uma dessas estufas que ela pode criar, comprimir neve pra criar lâminas e presas, e dilacerar seus inimigos com elas, e congelar seus inimigos lentamente, retirando o calor do corpo deles, até que eles realmente morram. A Monet morreu lá em Punk Hazard, quando o Caesar Clown atravessou seu coração com uma estaca, então isso significa que o seu poder reencarnou, seguiu o ciclo da Zakuma no Mi, e reencarnou em uma outra fruta em um determinado local desconhecido, mas esse poder ainda não voltou pra história, e como é um poder bem apelão, é difícil que o Oda não vá querer utilizar esse poder mais uma vez na história, então a fruta da neve continua em circulação, e em um determinado momento o Oda vai nos apresentar seu novo usuário. Fruta mítica da serpente, a Hebe Hebe no Mi modelo Yamata no Orochi, é um Akuma no Mi do tipo Zuan mítica que foi comida pelo Orochi, o antigo Shogun do Paerjuan, cujos principais poderes são, primeiro, como é uma Zuan, ela dá três tipos de transformações para o seu usuário, a forma normal do usuário, uma forma híbrida e uma forma completa, mesmo que a forma híbrida não tenha aparecido. Essa transformação completa é a de um dragão gigante de oito cabeças, cabeças essas que o usuário pode controlar da forma que quiser, e pode usar para atacar seus inimigos, além de que cada cabeça tem uma mordida aprimorada, que dá um dano absurdo quando martiga alguém, além de que dá um poder principal e mais apelão para o seu usuário, que é ele ter oito vidas, o usuário tem que morrer oito vezes para realmente morrer, e esse aqui a gente pode considerar como seu poder principal. Então, o usuário dessa Akuma no Mi tem tudo isso, todo esse conjunto de habilidades, mas continua fraco. O Orochi teve todas as suas cabeças arrancadas durante toda a Guerra de Uano, e morreu quando a última delas foi arrancada pelo Denjiro, o que significa que a sua Akuma no Mi seguiu o ciclo das Akuma no Mi, e reencarnou em uma outra fruta em um determinado local. E pode ser que mais para frente, o Oda queira trazer essa fruta de volta para mostrar todo o seu potencial, que nas mãos do Orochi não mostrou coisa nenhuma. Então, essa aqui é mais uma Akuma no Mi, que ainda pode voltar para a história. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem uma playlist completa só falando sobre a Akuma no Mi, curiosidades sobre elas, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os links vão estar no card aqui em cima para vocês. Fruta Mítica da Aranha Alerta de spoiler, se você não acompanha o mangá de One Piece, eu vou te contar um spoiler do que vai acontecer no mangá. E se você não quiser pegar esse spoiler, pula para o próximo tópico. Aparentemente, Saturn comeu uma Zona Mítica da Aranha. E por que aparentemente? Porque assim como a Toki veio do reino antigo, e muito provavelmente ela tem um poder que foi colocado diretamente no seu corpo, e ela não comeu uma Akuma no Mi, o Saturn foi da mesma forma. Ele vem do século perdido, e muito provavelmente o seu poder foi colocado dentro do seu corpo, e não que ele tenha comido uma fruta. Quando ele foi apresentado, o Oda não colocou um painel que descrevia, ou dizia que ele comeu uma Akuma no Mi, ele comeu uma fruta. Então faz a gente pensar que aparentemente ele não comeu, esse poder já estava dentro do seu corpo. Esse é um poder do tipo Zoan, que permite ao seu usuário, ou dá ao seu usuário, uma transformação híbrida de uma aranha gigantesca, cujos poderes principais são, explodir a cabeça das pessoas, um poder não confirmado como sendo da sua fruta, da sua aparente fruta, até porque ele foi visto utilizando na sua forma normal. Mas como é um poder muito estranho, provavelmente é da sua fruta ou aparente fruta. Ele pode tender as patas da sua aranha, para atacar seus inimigos como chicotes, e a ponta delas tem venenos, que ele pode envenenar seus inimigos. O Saturn morreu depois que o Imu despachou ele, ou tirou ele do seu cargo. Provavelmente, todo o ônus do poder da imortalidade que ele tinha, que muito provavelmente foi dado pelo Imu, passou o todo aquele tempo de 800 anos, passou tudo de uma vez no seu corpo, que não mais foi abençoado ali de alguma forma pelo poder do Imu. E aí ele acabou morrendo e se transformou em um esqueleto. O que significa que esse poder que ele tinha no seu corpo, se realmente foi dado por uma Akuma no Mi, ela reencarnou, seguiu todo o ciclo das frutas, e está em uma outra fruta em um determinado local de One Piece, que o Oda também pode trabalhar no futuro. Fruta da Palha, a Wara Wara no Mi, é um Akuma no Mi do tipo Paramécia, que foi comida pelo Basil Hawkins. Um poder que dá diversas características para o seu usuário, e pode até ser confundido com outro tipo de Akuma no Mi. Seus principais poderes são, redirecionar todo o dano que foi dado ao usuário para terceiros, porque ele pode criar bonecos de outras pessoas, e todo o dano recebido por ele, vai ser refletido no boneco, e passado para a pessoa, que foi utilizada como base para a criação dele. Ele pode usar cartas como forma de atacar ou defender, e essas cartas também definem a sorte ou o azar do usuário. Ele também pode recobrir todo o seu corpo com palha, e se transformar em um boneco macabro, que ataca os seus inimigos com um poder aprimorado. Aparentemente, o Basil Hawkins morreu na Guerra de One, porque ele previu sua própria morte, e mesmo assim não fez nada, continuou lutando do lado do Kaido. Se ele realmente morreu, sua fruta reencarnou, e voltou a estar em circulação mais uma vez em One Piece. E pode ser que no futuro, o Oda queira trazer esse poder nas mãos de outra pessoa também. Fruta das Almas A Sorosoro no Mi é uma Akuma no Mi do tipo para a Messia, que foi comida pela Big Moon, cujos principais poderes são, retirar a alma das pessoas ou do próprio usuário, para usar essas almas para dar vida para outros seres inanimados, ou para animais, que vão ganhar características humanas, depois de obterem uma alma. Essa alma também pode ser consumida pelo usuário como combustível, para que ele possa ficar mais forte e continuar lutando em batalha, e até se recuperar de diversos ferimentos. A Big Moon acabou utilizando o máximo do seu poder na sua batalha contra o Lao, mas que ela acabou sendo derrotada por Lao e Kid no final. Ela caiu num bolsão de magma do subsolo de Wano, e aparentemente morreu, porque se ela não conseguir sair dali, ela vai morrer. E se ela realmente tiver morrido, o seu poder também reencarnou, e voltou a estar em circulação em One Piece. Em um determinado momento, o Oda pode querer trazer esse poder de volta, porque ele é muito apelão. Ele deu vida para toda uma ilha, que ali foi o arquipélago de Tottenham, e o Oda pode utilizar esse poder mais uma vez. Fruta do Dragão. Para fechar essa lista, nós temos a Wu-Wonomi modelo Seiryu, uma Akuma no Mi do tipo Zuma Mítica, que foi comida pelo Kaido. Essa Akuma no Mi é bem forte, e seus principais poderes são, dá uma transformação híbrida e completa para o seu usuário, e ele pode transitar entre essas transformações, da forma como ele quiser, dá uma resistência absurda, com escamas quase impenetráveis, que só um haki avançado consegue penetrar ou avançar, o usuário também consegue voar na sua forma completa, e também consegue cuspir fogo, uma chama ou um canhão de fogo absurdo, que dizima tudo em sua frente. Esses aí são os principais poderes dessa fruta, e ela foi comida pelo Kaido. Kaido esse que acabou sendo derrotado pelo Luffy, e também atravessou todo o subsolo de Wano, e caiu no mesmo bolsão de magma que a Big Mom. Se ele não conseguiu sair de lá, ele também morreu, e o Luffy matou ele indiretamente, porque o Kaido morreu pelo magma. E se ele morreu, seu poder apelão reencarnou em uma outra fruta, e voltou a estar em circulação em One Piece. E esse poder é bem absurdo, para que o Oda possa esquecer ou colocar ele na gaveta. Pode ser que se o Kaido realmente morreu, o Oda vá trazer esse poder com outro usuário mais para frente na história. E essa Akuma no Mi fecha essa lista com poderes que voltaram, ou que seguiram o ciclo das Akuma no Mi, mas ainda não apareceram em One Piece. Mas agora eu quero saber as suas opiniões em relação a esse vídeo. Vocês acreditam que Kaido e Big Mom realmente morreram? Existe um outro poder que está em circulação em One Piece, mas ainda não voltou, que eu não citei nessa lista? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo, e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo outros vídeos, que eu acredito que vocês vão gostar. Já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!